Música Glória a Deus, vencemos a matar, tua arma contra nós perecerá É o Senhor, é o Senhor, o seu exército poderoso, tua glória será viz em toda a terra Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Vencemos a matar, tua arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, proibimos, nos resistirá O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, proibimos, nos resistirá Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, tua arma contra nós perecerá Vencemos a matar, tua arma contra nós perecerá Se a Sônia, na Sôniadon, com as mãos a possibilão que nos leva a possuir a terra prometida Vamos cantar, vamos cantar, o campo da união Para Deus, vencemos a lutar, toda a paz Com o amor se crescerá Um passo grande não Onde vai que o Senhor, o Senhor, o Senhor Onde vai que o Senhor, o Senhor, o Senhor O inimigo nos resistirá O nosso general é destruído O inimigo nos seus paixões O inimigo nos resistirá O nosso general é destruído O nosso general é destruído Com o seu inimigo nos resistirá O seu inimigo nos resistirá O seu inimigo nos resistirá Como o seu inimigo nos resistirá O seu inimigo nos resistirá O nosso general é destruído Vem o indivíduo desistirá Vem o indivíduo desistirá Vem o indivíduo desistirá O indivíduo desistirá